E aí galera, que meia tudo bem, beleza? Aqui quem fala não vai trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera eu vou trazendo pra vocês os jogos da Playstation Plus do mês de dezembro, galera, exatamente. Algumas horas atrás vazou uma lista aí dos jogos de Playstation 4, tá? E eu vou falar pra vocês os dois jogos agora que tinham vazado antes, tá? Que foi o Darksiders 2 Definitive Edition e também tem aí o Kung Fu Panda Showdown of Legendary, ok? Então esses seriam os jogos que estariam disponíveis para Playstation Plus no Playstation 4, como vocês podem ver nos vídeos aí do fundo, tá? Para Playstation 3 e PS Vita, vocês vão conferir agora os vídeos, né? Os trailers dos jogos que vão estar disponíveis na lista do mês de dezembro. Então confira agora a lista da Plus do mês de dezembro para PS3 e PS Vita. Então é isso, gente. Essa é a lista da Playstation Plus do mês de dezembro. Comenta aqui embaixo, claro, o que vocês acharam da lista, se vocês gostaram ou não. Eu sei que eu não trouxe a lista da Xbox Live Gold porque foi bem ruim, mas... Lembrando que os jogos aí vão ficar disponíveis a partir da primeira quarta-feira do mês, ou seja, já na semana que vem, no dia 6, você já vai poder baixar aí os jogos da Playstation Plus do mês de dezembro, tá? E caso você não tenha baixado do mês de novembro ainda, até o dia 5 ou até mesmo até o dia 6, você vai ter a chance de pegar. Então corre caso você não tenha Plus e quer comprar a Plus para poder pegar lá os jogos de novembro, tá? Então é isso. Comenta aqui o que vocês acharam e quais jogos que vocês vão baixar. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não esquece de conferir o outro vídeo que saiu aqui cedo no canal hoje, onde eu faço a minha reaction ao trailer do Vigilhador, que tá muito foda. Então não esquece de conferir. Link na descrição. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço. E fui.